Eu acho Pra cá, pra cá Pra cá, filha Não pega essas plantas, não, tá? É Eu já sei que eu vou fazer o outro cabalho Não vai se molhar agora É só o pé Vem, vamos procurar a concha, vem Vamos procurar a concha Ai, eu tenho uma concha Não, eu tenho uma concha Para a concha Guarda aqui, vamos procurar a concha Guarda aqui, vamos procurar a concha E aí, 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 vamos procurar a concha